A CIDADE NO BRASIL 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 Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o mel da flor Chuva de paixão, fui seu corretor Eu fiz de tudo pra despeduzir Dei minha rede pra você morrer Mas eu acordei e caí na real Que era o sonho, amor de carnaval A dorinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger O topia que me leva pra você Dou a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que a cada dia eu fico mais afim Com tradições do coração, amor virando solidão Dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço as vezes a razão E esquentar o coração Pra você entrar Já dizia o ditado Quando a cabeça não penso O corpo paga é um pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não penso O corpo paga é um pecado